A CIDADE NO BRASIL O Cachila vem sol no primeiro jogo, um empate, o time de São Paulo não jogou bem, apesar de ter tido algumas tabelas, o time mostrar conjunto, e apesar do adversário, está surpreendendo, muita gente achava que era um time fraco e está se mostrando um time melhor do que se esperava. Mas o São Paulo já teve ali uns destaques do Evandro, o Evandro no primeiro jogo foi ousado de tomar bola do meio do campo, quer dizer, um jogador assim que, enfim. Enfim, o São Paulo no segundo jogo goleou o Autosport, time que tem nome de programa da Globo, e o terceiro jogo, a vitória, depois de furar a retranca de 2x0 em cima do Grêmio Barueri. Enfim, o São Paulo classificado em primeiro lugar, vai agora para o mata-mata e a gente vai ver se esse time consegue, né. O São Paulo sempre começa bem na Copa São Paulo e depois termina mal, agora que ele começou mal, quem sabe ele termine bem. Parece que essa molecada, sim, está com bastante pique. Bosquilha e Evandro, que estão se destacando, o Muricy disse hoje que devem ser integrados ao elenco principal. O que é uma boa notícia porque quem está acompanhando o São Paulo, o São Paulo voltou aos trabalhos, e vai perceber que o time não mudou nada de 2013 para 2014. Todo mundo esperava contratações bombásticas, todo mundo esperava que as eleições da presidência, a concorrência em abril, fosse fazer com que o Juvenal abrisse os cofres. Mas parece que há um grande problema aí em contratações, não é só o São Paulo, não está muito fácil. O São Paulo aí fez algumas tentativas até agora, só veio o Luiz Ricardo, o Canete que voltou da Portuguesa e o Carleto que está voltando de contusão. Então são as três únicas novidades que diferenciam o time do ano passado. E agora a integração do Bosquilha e do Evandro. Ainda é muito pouco, o São Paulo tem uma possibilidade com o Souza, pelo Rodolfo, que está no Grêmio. E por enquanto é isso, já desistiu do Juscelet, e o Vargas deve acabar ficando no Santos mesmo, enfim. Eram os homens que o São Paulo estava tentando, também se falou em Rafael Sobres, mas o salário dele é muito alto. Então assim, está bem complicado, a gente espera que no segundo semestre o São Paulo se movimente mais, mas no primeiro semestre já vai ser dureza. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no dia 19 de janeiro, com um uniforme novo, deve ter novidade aí no uniforme, mas ninguém quis adiantar nada. Eu acho que a pênalti não vai deixar eu mostrar as camisas em primeira mão de novo, mas enfim, tentarei, né, a grande missão, né, tentar mostrar. Mas eu sei que tem algumas novidades aí, podem ser novidades bacanas, né, da camisa da pênalti. Deve sair para o dia 15 e deve ter alguma novidade da camisa da pênalti. E o São Paulo, que hoje teve o sorteio na Copa do Brasil, vai enfrentar um CSA em Alagoas, em março, só em março, né, então. Agora a primeira preocupação é dia 19 de janeiro, Bragantino, em Bragança Paulista. Vamos esperar, vamos começar o ano bem, vamos voltar a torcer. Acompanhe a gente, todos os nossos canais. Um abração para todo mundo.